Existem dois tipos de pessoas na internet falando sobre galinha caipira Aquelas que estão com a mão na massa, tendo galinha, fazendo, acontecendo, gerando renda Estando próximo de pessoas que geram renda E outras são aquelas que estão atrás da mesa, falando o que faz, o que acontece Mas na verdade ali, você sabe se tem ou se não tem E eu quero te provar que existem pessoas que estão na mão na massa Pessoas que estão tendo resultado vendendo ovo, vendendo carne Vou te fazer um convite, cadastre aí embaixo, clica no botão Se cadastre, é inteiramente gratuito e toda quarta-feira, 19 e 15 Eu vou te chamar para participar de uma aula da Comunidade Criadores Online de Galinhas Caipiras Nosso curso, um dos nossos cursos, onde eu bato papo Onde eu falo com os alunos, resolvendo problemas Eles dão a opinião deles, a gente dá a nossa Então se cadastra e assiste as aulas de forma gratuita Vamos lá Onde eu falo com os alunos, resolvendo problemas